Bom dia! Bom dia, meus amores! E aí, como vocês estão? Estão bem? Olha, hoje já é quarta-feira, quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. O mês de agosto está acabando! Esse mês de agosto é muito lindo, né, gente? Gente, a tia ama o mês de agosto. E aí, todo mundo já aprendeu o versículo? O versículo foi o mês todinho, o mesmo versículo, já dá para saber de cor. Vamos lá! O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos? Deus! Ei, você é feliz? Eu sou muito feliz! Por quê? Porque eu tenho um Deus no meu coração. E quando a gente guarda Deus em nosso coração, em nosso ser, em nosso viver, nós ficamos felizes. Vamos lá fazer a oração? Vamos lá! Querido Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, em Tua presença, para Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, Pai, pelo Teu zelo, Senhor. Oh, Senhor maravilhoso, abençoa o nosso dia, Pai, abençoa a nossa família, abençoa a nossa escola, Senhor Jesus. Cuida de tudo, Pai, nos mínimos detalhes. Amém! Amém, crianças! E aí, todo mundo preparado para assistir uma aulinha? Vamos cantar só uma musiquinha, aquela assim, ó. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, contente estou, caminhando eu vou, Deus é bom pra mim e pra você. Eu acredito que Deus é muito bom pra você, assim como Ele é bom pra mim. E quem tá feliz com Jesus? Eu! E hoje nós vamos continuar com a aulinha do nosso livro móvel. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Ártico e a Antártida. Vocês já ouviram falar sobre isso? O Ártico, ele é no Polo Norte e a Antártida é no Polo Sul. Ambos são cobertos de gelo e lá tem alguns animais interessantes. Vocês conhecem os animais que vivem no Ártico e os animais que vivem na Antártida? Eu vou falar pra vocês agora. Olha aqui, ó, o urso polar, ele vive no Ártico. Lá no livro móvel vocês vão ver o urso polar. A coruja das neves também vive no Ártico. A raposa do Ártico, olha aí, já diz, né? A raposa do Ártico, ela também vive lá. O filhote da Foca, Groenlândia. Olha aí, o filhote da Foca, Groenlândia. E a lebre Antártica ou a lebre Ártica. A tia errou! Olha aí, a tia nem lê, não tá conseguindo ler direito. E na Antártica, Antártida, vivem os pinguins. Tem pinguins de todos os jeitos e de todas as formas. Existe o pinguim imperador que ele mede até um metro de altura. Olha que pinguim grande. Aí também existe o pinguim de penacho amarelo. Existe o pinguim jeito. Existe o pinguim barbicha. E existe o pinguim macarone. Olha aí, parece macarrão. Mas não é não, viu? Macarone, ele tem um negocinho assim na cabecinha dele. Quando vocês forem olhar o livro móvel, vocês vão ver a diversidade de pinguim que vivem na Antártida e os animais que vivem no Ártico, tá certo? Ó, é super fácil a tarefinha. É só colar os adesivos nas sombras. Vocês vão saber bem direitinho. Pede a mamãe pra ajudar na hora da leitura, tá bom? E assim que terminar de fazer a tarefinha, envia tarefinho pra tia Mirai te ver, tá legal? Um beijo no coração de todos e até amanhã.